eu gostaria que você entendesse a sensação maior e menor. A sensação é aquilo que você sente quando escuta um determinado acorde. Quando você escuta uma música, e a música é uma música alegre, ela te causa uma sensação de alegria. Automaticamente, se é uma música que tem algum tema um pouco mais triste, ela já causa uma sensação um pouquinho mais de tristeza, certo? E exatamente esse sentimento que eu quero que você se apegue agora nesse momento para entender a diferença do maior e do menor. O maior, ele lembra alegria, ele é um acorde alegre. E o menor é triste, isso não é regra. Tem muitas músicas tocadas em menor que são músicas alegres, com certeza. Tem músicas tocadas em tons maiores que são músicas mais tristes, mais melancólicas. Eu quero que você saiba que não existe uma regra para isso. Mas eu quero que você só se apegue a essas duas coisas aqui para você diferenciar a sensação e a sonoridade de um acorde maior e menor. Deixa eu pegar minha garta aqui para vocês. Quando eu falo num acorde maior, eu falo sempre aqui na tríade, né? A tônica, a terça e a quinta, perfeito? Observe a diferença quando eu faço um Lá maior e um Lá menor, por exemplo. Então eu vou fazer um menor. Você observa que teve uma onda diferente aqui quando nós caímos para o menor, certo? Entristeceu. Agora vai brilhar de novo, vai ficar alegre. Maior. Menor. Se você se apegar a essas coisas que eu estou te passando aqui, você vai conseguir identificar quando você escuta uma música essa mudança de sensação de um acorde maior para um acorde menor. Essa é somente uma dica e uma técnica que eu costumo passar para os meus alunos. Podem existir outras, até, de repente, que se adequem mais à maneira como você sente, à maneira como você enxerga. Maravilha. Desde que você diferencie um acorde menor de um acorde maior. Então...